Boa noite Boa noite família GAS, boa noite Boa noite a todos da família GAS Juntos somos mais fortes Teremos uma live hoje pessoal muito especial Olha, a live de hoje eu posso estar enganado Mas eu acho que vai ser uma das mais esclarecedoras Vai ser uma live muito especial Se você é consultor e vir para os seus clientes Você que é cliente Vai ser uma live muito especial essa de hoje Nós vamos estar com a doutora Mônica Lemos É uma cliente da GAS Temos o Beto também, o Charles Vai ser uma live que nós vamos trazer aí Argumentos a qual vai ajudar muito, muito Todos os clientes, tá bom? Vai ajudar todos da família GAS A live está marcada para começar às 21 horas Então aproveita esse momento Já vai mandando para os seus amigos, familiares Para todos que você conhece Que é da GAS E pede pessoal Para não perder esta live por nada Porque ela vai ser uma live assim Que vai trazer para a gente Coisas muito boas, tá bom? A doutora Mônica Lemos Ela é advogada Vai estar participando juntamente conosco Beto também Daqui a pouco estarei chamando Charles Entrei mais cedo para você já conseguir enviando Você pode enviar aqui pessoal Ou apertando nas três bolinhas Onde você escreve o comentário E ali você copia o link Manda no seu WhatsApp No Telegram Ou você pode vir aqui numa setinha Tem tipo um aviãozinho de papel Lá no cantinho E ali você aperta E você já envia No Instagram Para todos os seus amigos e familiares Tá bom? Hoje a live vai ser uma live Para esclarecer novamente Vamos repetir alguns assuntos Porque O assunto é diário Vai se renovando E nós precisamos disso A cada dia estarmos juntos Fortalecidos Tá bom? Ontem não tivemos a live Não foi problema nenhum pessoal Aconteceu alguma coisa? Não Foi problema com a internet mesmo E nós não conseguimos ter a live ontem Mas hoje estamos aí, tá? Envie para todos os seus amigos Familiares, clientes A live da família GAS Junto Junto Nós somos Mais forte Fica tranquilo, Daiane Gostaria até que ele aparecesse Juntos somos mais fortes Pessoal Boa noite, doutor Bruno Boa noite, Pedro Boa noite, Laurindo Boa noite, Felipe Boa noite, Paulo Boa noite, Débora Boa noite a todos da família GAS Junto Nós somos mais fortes Hoje teremos uma live muito especial Com a doutora Mônica Lemos Advogada Doutora Mônica Lemos Vai esclarecer muita coisa Todos os advogados Pessoal Que tem vindo Eles tem Esclarecido demais Demais Mas cada advogado Que vem novo Ele vai esclarecer um pouco mais Porque se passou um pouco mais de tempo Entendeu? Então nunca será a mesma coisa Então convide aí seus amigos Seu Adão Boa noite Estamos juntos Um abraço para o senhor Viu? O senhor é uma benção Pessoa que tem a oportunidade De conhecer o senhor Tá bem O senhor é um grande amigo Pai Boa noite Boa noite a todos Pessoal Juntos Nós somos mais fortes Juntos Somos mais fortes Família GAS Deixa eu ver se o Beto Já entrou Pessoal Enquanto o Beto E a doutora Estão se preparando Para poder entrar Deixa eu falar um assunto Aqui com vocês Bem simples Sobre internet Tem muitas pessoas Pessoal Que estão querendo agora Se aproveitar Da situação Da GAS E elas querem Bob Agora mandaram aqui Para mim Um rapaz Que diz que vai fazer Live Falando Sobre pirâmide Quer biscoito Quer aparecer Entendeu? Então vamos tomar Muito cuidado Aquela Aquela Senhora Que tem falado Muito mal Da GAS Na internet Me mandaram Que ela apoiava Uma pessoa E essa pessoa Foi presa Por corrupção Que triste Que triste Mas ela Ela vivia E está aí Na internet Falando mal Das pessoas Engraçado Que ela é Sócia Ela é Sócia De Uma empresa De investimentos E a empresa Dela é credenciada Em outra Estranho Estranho Ela está Falando mal Da GAS E agora Ela colocou Nos stories Dela Que ela vai Abrir um curso De criptomoedas Pessoal Ninguém está Falando mal Da GAS De graça Ninguém As pessoas Que estão Falando mal Da GAS Na internet Elas Têm Um interesse Por trás Um interesse Ninguém fala mal Da GAS De graça Sabe por quê? Se a pessoa Ela realmente Quer falar Sobre a GAS Ela vai estudar Sobre o caso E se ela estudar Sobre a GAS Ela não vai ter O que falar mal Porque é uma empresa Que está aí Uma empresa Que está aí Há década Sem lesar ninguém Sem fazer mal A ninguém Então a pessoa Não tem o que falar mal Então Vamos tomar Muito cuidado Muito cuidado Com as pessoas Da internet Que querem Através da internet Crescer E o assunto Do momento É a GAS Então muito cuidado Com essas pessoas Pessoas não sabem De nada Sobre a GAS Mas estão ali Pegam matérias Fake news Como nós já provamos Aqui várias vezes Que essas matérias São fake news E em cima Dessas matérias Ficam repetindo Ah é pirâmide Ah é pirâmide Ah não sei o quê Então pessoal Muito cuidado Com essas pessoas Da internet Creio eu Que devem estar Sem conteúdo Para poder estar Falando a GAS E falando mentira Tá bom Então queria deixar Esse aviso Aqui para vocês Tomarem muito cuidado Com essas pessoas Da internet Que estão falando O que não sabem Quem estuda Sobre a GAS Não fala mal Da GAS A não ser Que tenha O interesse Por trás Boa noite Meu amigo Beto E aí Ponte Como é que você tá Me ouve bem Muito bem Prazer ter você Aqui com a gente Hoje na live Da GAS Você que é um cliente Da GAS Juntamente conosco É um prazer Viu O prazer é meu Ponte Você é uma pessoa Muito agradável Você é um Um cara fora da curva Eu que fico feliz De estar aqui E poder dar Minha contribuição E eu tava ouvindo Você falar aí Ponte Oi Desculpa Pode falar Não Eu já ia te deixar À vontade Porque assim Primeiro momento Da live Nós vamos deixar Você à vontade Pra falar sobre Criptomoedas Você é um rapaz Que tem estudado Muito sobre esse mercado É cliente da GAS Então quero te deixar À vontade Que você vai falar Sobre cripto E depois nós vamos Trazer a doutora Mônica Lemos Pra estar falando Sobre outros casos Que está envolvendo O nome da GAS Agora Então Beto A live é sua Fique à vontade É Ponte Eu tava ouvindo Você falar Sobre fake news Antigamente Quando a gente era moleque Eu sou carioca Da Tijuca Você é de onde Ponte? Sou da ilha Do governador Ah Então é Do Rio também Então o que acontece Quando a gente era moleque A gente fazia besteira A gente mentia Pra mãe Pra não apanhar Hoje em dia Com o advento Da internet A mentira Se tornou fake news Só mudou o nome Ficou mais bonito Agora tá em inglês Mas é tão baixo Quanto Só que a gente Quando mentia Era aquela coisa De criança Era pra não apanhar Hoje A fake news Ela destrói reputação Ela enterra O caráter De uma pessoa Em vida Então isso é muito É muito pesado E eu não sei Quem é pior Pode falar E o pior O Beto É fazer uma fake news Que vai enterrar Uma pessoa E por interesses Por detrás disso Isso é mais triste Ainda É E eu não sei Quem é pior Se é quem faz A fake news Ou o idiota Que dissemina ela No meio das pessoas Porque o problema Do ser humano Hoje Ponte É que eles Querem fazer Julgamentos Em vez de fazer Perguntas Em vez de eu Falar assim Eu acho Que o Ponte É arrogante Por que que eu não faço Perguntas Para eu ter a minha opinião O problema Do ser humano Hoje Que eles querem Fazer suposições E eles não querem Fazer perguntas E aí eles Acabam Cometendo esse erro De fazer Fake news Aproveitando a deixa O Ponte Você vê Eu fazendo uma pesquisa Bem apurada Sobre o mercado De criptomoedas Eu que desde agosto Comecei a fazer cursos Estudar sobre o mercado Financeiro Fazer cursos Da fundação Getúlio Vargas E outros tantos cursos De instituições Renomadas E eu comecei A olhar A bolsa de valores Brasileiras Como ela funciona O que que é ROI O que que é PL Como é o pagamento Enfim E o que que eu percebi Ponte As maiores corretoras Do Brasil A XP Que tem uma parcela Do Itaú O Itaú É dono De uma parcela Del A Rico A Clia As maiores corretoras Do Brasil Se você entrar Agora Eu faço um desafio Para qualquer pessoa Entra numa corretora Eu tenho conta Em quatro corretoras Do Brasil Todas monitoradas Pela CVM Pelo Bacen Pelo Banco Central Pelos órgãos Fiscalizadores E se você quiser Investir em Bitcoin Elas tem fundos Que replicam O Bitcoin Mas por que que Ninguém fala Do Bitcoin Por que que ninguém Fala de criptomoedas Simples Nós temos Uma moeda estatal Estados Unidos Tem o dólar Na Europa Tem o euro Aqui é o real Então claro Que ninguém Vai falar De uma moeda Decentralizada Que ninguém Pode fazer Mais Que ninguém Pode manipular O preço E que o governo Ainda não pode Fiscalizar É simples Aí o A GAS Vem Mostrando Esse mercado Que Se vê Ponte Nós temos Mais de 200 milhões De pessoas No Brasil Sabe quantas pessoas Investem na bolsa De valores Desses 200 milhões 3% 3% Dos brasileiros Estão comprando Petrobras Vale do Rio Doce Gerdau Lojas americanas Imagina no mercado De criptomoedas É menos de 3% Então é um mercado Novo Então vem uma pessoa Vem uma empresa Falando Ensinando Cria um certo medo É normal Cria um certo receio O que me deixa Mais chateado É que as pessoas Em vez de procurar Conhecer Para emitir Opinião Elas emitem Opinião Sem conhecer Mas Já é de se esperar Fizeram isso Com Jesus Não vai ser Diferente Hoje em dia Você vê Roberto Que as pessoas Não tem interesse De ensinar O novo Porque esse novo É libertador Tudo que é novo E que é libertador Que vai te libertar De alguma maneira As pessoas Não tem o interesse De ensinar Porque como você Bem disse O Bitcoin É descentralizado Ou seja Se a população Ela tomar Conhecimento Do Bitcoin A população Ela vai sair De uma bolha Ela vai sair De dentro De um sistema Ela não vai ficar Presa a ninguém Ela não vai ficar Presa a algo fixo E isso Beto Incomoda Muita gente Porque engana-se Engana-se Quem pensa Que quem está Em cima Quer que quem está Embaixo Venha subir também Claro que nós temos Pessoas aqui em cima Beto Que elas querem sim E um desses exemplos É o Glad Porque ele Beto Ele aprendeu Sobre a criptomoeda Há nove Onze anos atrás Está entendendo? Há mais de onze anos Ele já aprendeu Sobre a criptomoeda O que ele poderia fazer Beto? Ele poderia ganhar Dinheiro sozinho Ele poderia ficar rico Sozinho Mas ele foi uma pessoa Que estava aqui em cima E quis levar Outras pessoas Junto com ele Mas nem todo mundo É assim Então nós Que estamos Saindo dessa Bolha De sistema Aprisionando Ali a pessoa A querer só Aquilo que é comum Que é o real E não conhecer o novo Que é a criptomoeda Que é o bitcoin Nós que estamos saindo Temos que entender uma coisa Para você sair disso Você tem que ter uma mente forte Porque você vai enfrentar Muitas fake news Muitas mentiras Porque as pessoas Não querem ver você Fora da bolha E Pontes É bom a gente falar aqui Porque a gente não sabe Quem está nessa live O caráter de cada pessoa Que vai nessa live Quando a gente fala De conhecer esse mercado E quebrar essa boi Não é que a gente é libertário Que a gente quer fazer uma revolução No país E dane-se o governo Não A gente reconhece E respeita As nossas instituições O judiciário Legislativo A gente respeita Todos os nossos Três poderes É só mostrar Para as pessoas Que não precisa Criminalizar O que eles não conhecem Você vê A Binance É a maior Exchange Do planeta Terra Ela transaciona Trilhões O PIB Do Brasil Que é tudo Que o Brasil Produz Se você pegar Minério Se você pegar Comodes Tudo que é feito No Brasil Desde uma geladeira Até a soja O Bitcoin Já passou em valor monetário O PIB De um país Que é o quinto maior País do mundo Que é o Brasil Então O problema Das pessoas É criminalizar O que elas não conhecem Então Em vez de você Falar mal Em vez das pessoas Disseminarem Fake news Ah A pessoa Transacionou Milhões Numa Exchange Tem pessoas Que transacionam Trilhões Tem uma Informação Que as pessoas Têm acesso É só a pessoa Abrir o computador Dela agora No Google Escrever Assim No Google Do jeito que ela Escrever Ainda que errado O Google Vai entender O erro de português E vai responder Quanto que a Bolsa Brasileira Fecha E transaciona De dinheiro Em um dia Não é 24 horas Em um dia Da hora que começa O pregão Até a hora que fecha A Bolsa Brasileira São bilhões E isso Uma Bolsa De valores Imagina A Dow Jones Nasdaq Eurodox A Bolsa De Toque Todas as Bolsas São trilhões E trilhões Então quando a mídia Fala assim Foi transacionado Na conta Numa exchange Bilhões O que que é isso? Não é nada Chega Chega a ser uma comédia É escrever Na testa Das pessoas Que são leigas Assim ó Idiotas Nós pensamos Por você Por isso que Pontes Quanto mais rápido As pessoas Começarem a estudar Sobre esse mercado Elas vão pensar Com a própria cabeça E ninguém vai pensar Por elas Elas vão continuar Usando a nossa moeda Que é o real Porque ainda que eu compre Bitcoin e venda E alguns estabelecimentos Aceitem Bitcoin A moeda corrente No nosso país É o real É com ele Que você bota a gasolina É com ele Que você compra a comida É um estabelecimento Ou outro Isolado Que aceita Bitcoin É muito legal Quando a gente fala Ah aqui Eu corto cabelo Pagando Bitcoin Mas é É isolado No nosso país No território brasileiro É o real Então a gente não está aqui Para querer rasgar dinheiro Porque a gente não é maluco É só explicar Para as pessoas Que esse medo Que o sistema monetário Que tem Destruído o Brasil Imprimindo dinheiro A casa da moeda Praticamente tem um impressor E está imprimindo dinheiro Essa fatura Vai chegar para os brasileiros Sabe qual o nome dela Ponte Inflação Então A gente não está querendo Dar uma de revolucionário É só mostrar Para as pessoas Que existem caminhos Que vão levar No mesmo lugar A uma vida próspera Não existe Só um caminho A única verdade Absoluta Ponte É Deus Eu sou flamenguista Mas talvez Tem alguém na live Não sei Talvez está até chorando Uma hora dessas Que é mascaína Isso não muda O caráter da pessoa São caminhos diferentes Que ela escolheu Para torcer Para gostar de roupa Para gostar de Determinados lugares Então a partir do momento Que as pessoas Abrem a visão Para isso Ponte Tudo muda Olha quem chegou aí A advogada Nossa Boa noite Enquanto você está aí No seu vinho Delicioso Eu vou aqui na aguinha Antes de começar Boa noite Boa noite Eu não sei o nome Do amigo Que estava explicando Tão bem Aí eu estou fascinada Pelas colocações Na verdade Doutora O nome Eu não sei O que é que meu pai Onde ele estava Com a cabeça Para botar o nome desse Meu nome é Berco Com B de bola Prazer doutora É todo meu E está no meio Aqui de pessoas Amigas E pessoas Que entendem Do negócio Eu não entendo Muito De criptomoedas Eu entendo De direito E entendo Que o investimento Em criptomoedas É bom Porque sou investidora E aí Antes de mais nada Eu vou fazer Uma breve apresentação Visto que tem Mais de mil pessoas Aqui online E acho interessante Falar um pouco De quem eu sou Eu sou uma advogada Com especialidade Em ciências criminais Também tenho Especialidade Em direito tributário Atuei no Conselho de Recursos Fiscais Tributário Aqui da Paraíba Como julgadora Daquela curta Administrativa Então nós estávamos ali Julgando os autos De infração Lavrados Contra as empresas E os contribuintes Também sou administradora De empresas E trabalhei Dez anos Durante O Da minha vida No Mercado de varejo Em especial Em bancos Então eu conheço Um pouquinho Essa questão Do sistema bancário E dessa escravização Em bancos Em bancos Não caiu O dedo O que foi o que aconteceu Não, não caiu não Está aqui Samuel está perguntando Dizendo que o link caiu Não, estamos aqui Firme e forte Como é que o pessoal Não está achando Bem, continuando aqui Pessoal Nós vamos nos ater A falar Sobre Uma análise Bem técnica Do caso GAS Esclarecendo Que eu não tenho Procuração Do senhor Gladson Nem da GAS Para falar Sobre isso Mas estou Tentando aqui Trazer Alguns esclarecimentos Técnicos Para poder Tranquilizar Os investidores Tranquilizar As pessoas Que estão envolvidas Nesse processo Direta E indiretamente E sobretudo Esclarecer As mentiras E os desdobramentos Mentirosos Em cima Das notícias Então No primeiro momento A GAS Para mim Representava Um negócio Arriscado Eu vou explicar Por que Meu marido Ingressou Primeiramente E passou Um ano e meio Dentro da empresa Como consultor E eu assistia Todas as vezes Que ele Estava ali Apresentando O negócio Estava próxima Ouvia Mas ouvia Com muita cautela E dizia Como eu tenho Um perfil Mais conservador Eu tinha um certo Receio Em investir Porque também Desconhecia Desse mercado Como muitos Brasileiros Desconhecem Inclusive Os poderes Nossos poderes Executivo Legislativo Judiciário Também Desconhecem E por essa razão Fiquei a observar Durante um ano e meio Somente depois De um ano e meio De observância E conversas De bastidores Observando ali O escritório Entre saia de clientes A lisura A conversa clara A transparência Foi então Que eu fiz O meu primeiro investimento De suados Honorários E aí Comecei a ver As coisas Com muito corretamente Com muita lisura Com muita decência E fui me sentindo Mais segura Para investir um pouco mais Por que que eu falo Isso de uma forma Introdutória Para que as pessoas Possam entender Que Essa empresa Ela é uma empresa Diferente de todas As outras Que quiseram colocar Na vala comum No primeiro momento Quiseram colocar Na vala comum A GAS Junto com tudo Que era pirâmide No Brasil Foi aí que começou O problema Mas daí Como advogada Eu fui pesquisar Quem é a GAS Antes de aportar Por óbvio E aí Fui levantar a ficha Através do CNPJ E etc e tal E aí Eu descobri Que de capital social A GAS Declarou 75 milhões De reais Então Como advogada Tributarista Também Eu entendo Que Para declarar 75 milhões De reais E integralizar Isso ao capital Social da empresa É necessário Pagamento De tributos Em torno Na casa De 35% Nós estamos falando Aí Vocês que são Matemática Algo em torno De 25 milhões 25 27 milhões De reais Né Ou seja Só de tributos Foram pagos Mais Do que aquele Suposto dinheiro Encontrado Na casa De Gladson Então Ainda que Digamos Aquele dinheiro Estivesse ali Na casa dele E fosse encontrado Não seria Nessa perspectiva Dessa declaração Não seria crime Porque Estaria já Declarado Tá Só a título De informação Esse valor Estaria Abaixo Daquele capital Declarado Pela empresa Então Tudo certo Até aí Agora Vamos falar Do CNAE Da empresa E eu sei Que aqui na live Tem várias pessoas Muitas pessoas Não sabem O que é CNAE Algumas pessoas Sabem Tem juristas Tem Diversos segmentos Então Eu vou tentar Falar de uma forma Bastante Simples Me esquivando Da linguagem Técnica Para que possa Alcançar Assim O entendimento De todo mundo Poder alcançar As pessoas O CNAE É da Astro Nacional De Atividade Empresarial E aí A gente sabe Que existe Ao abrir Uma empresa Existe uma necessidade De cadastrar Essa empresa Ali Na sua atividade Comercial Dentro daquele Roll taxativo Oferecido Pelo governo Ali De atividades Empresariais Roll taxativo Quer dizer Quer dizer Que é Uma lista E se exaure Ali Não tem Outra lista Nem outra coisa Paralela Então se minha Atividade Não está Elencada Naquele Roll Eu preciso Optar algo Semelhante Que se encaixe Ali Dentro daquela Perspectiva Então o CNAE Da empresa O principal É o 6204 Traço 0 Barra 00 Mas o que me Chamou a atenção Foi o CNAE Secundário Que é o 7490 Traço 104 A saber Atividade De intermediação E agenciamento De serviços E negócios Em geral Me parece Que muito se adequa A atividade Da empresa Exceto Imobiliários E o que diz O contrato Da GAS Numa apertada Síntese Que é Uma empresa De consultoria E é um Contrato De prestação De serviço Então como Eu não tenho Eu como cliente Eu não tenho Condições De aprender A trabalhar Nesse mercado De trade Eu não tenho Meu negócio É Eu acho Uma pessoa Acima da média Da inteligência Quem conhece Quem lida Com esse mercado Eu acho Que realmente É uma pessoa Que está acima Do normal Sinceramente Eu acho Que é até Meio anormal A inteligência É acima mesmo Então eu Calço As sandálias Da humildade Digo assim Olha eu não sei Mas eu contrato Alguém Para trabalhar Para mim Porque Eu não vou Dar conta É a mesma coisa De eu Não saber Nada de bolsa De valores E me aventurar No mercado De bolsa De valores Então nessa Nessa perspectiva Eu fiz um contrato De prestação De serviços Com a empresa Onde Aportei um capital Para que a empresa Pudesse ali Trabalhar com O meu recurso E me garantir Um melhor Investimento Feita essa breve Apresentação Da empresa E esses Esclarecimentos Introdutórios Vamos falar Sobre a questão Da prisão Né E agora A gente começa Já a entrar Nas questões Mais técnicas Tá Eu Quando souberam Que ia fazer Essa live E que bom Que tem Esse alcance Todo E que bom Que existem Essas mídias Alternativas Porque É muito complicado A gente ficar Dependente Da grande Mídia A coisa É muito Distorcida E Não é Fácil Ver Uma notícia De que Um ex-garçom Foi preso Né Não se esclarece Assim Que foi um empresário Detido Para a investigação Essa seria A manchete ideal Mas diz assim Ex-garçom Foi preso Primeiro Um extremo Preconceito E discriminação Sobre a categoria Dos garçons Depois É Uma 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 fala Extremamente Discriminatória Como que Um garçom Tivesse que nascer E morrer garçom E aí A gente fala De liberdade financeira Né É É muito difícil Alguém Aguentar Uma pessoa Que veio de baixo Que era garçom Que lavava prato Até 20 milhões Em casa É uma coisa assim Difícil de engolir De digerir Então Aí fica Essa questão O inquérito Já havia Já existia Há dois anos Isso é sabido Por todo mundo Então O inquérito É um ato Não judicial Tá gente O inquérito É um ato Administrativo Que visa o que Investigar Suposta Prática De crime Suposta Prática De crime Então Havendo Iminência De fuga Ou um perigo De obstrução Nas investigações Ou mesmo Um risco A economia Ou a ordem Ou a ordem Social A autoridade Policial Ela vai pedir Que a Pessoa Investigada Seja presa Preventivamente Que a gente chama De medidas Cautelares Para que Para que Essa pessoa Não possa Evadir-se E aí A investigação Possa continuar Foi com esse Escopo Que se Pediu A prisão Preventiva De Gladson Para que Pudesse haver As investigações Foi Uma prisão Desnecessária No meu sentir Foi Porque A nossa Constituição Diz que A prisão É a exceção E a regra É a liberdade Por essa razão Existem tantas Outras Cautelares Capazes De substituir A prisão Preventiva A prisão Doutora Queria fazer uma pergunta Aproveitando esse gancho Por que Que no caso Dele Ele não pôde Responder em liberdade Tem a ver Com A escolaridade O nível superior Porque a gente Sabe que dependendo Do Me explica melhor isso Vou chegar lá Vou chegar lá Porque existem os requisitos Da prisão preventiva Que é onde a gente Vai falar sobre isso Mas antes disso Todo mundo sabe Que houve uma audiência De custódia E nessa audiência De custódia Ficou aquela Perspectiva E aquela esperança E aquela Expectativa De que ele fosse Solto Inclusive até Houve um falso Alarme De que ele havia Sido Solto E etc E tal Então é importante Esclarecer Para as pessoas Que a audiência De custódia Ela não se presta Para apreciação De mérito O que é que significa Dizer isso A essência Desse procedimento É para averiguar Os direitos fundamentais Do custodiado Se foram respeitados Então em apertada Síntese É o que Houve Tontura Houve lesão Corporal Os direitos Fundamentais Dele Foram informados Informado Que ele Tinha direito De procurar Um advogado Direito A uma ligação Então Quando ele É ouvido Pela autoridade Judicial Na audiência De custódia É para saber Se aquela prisão Foi legal Legal do ponto de vista De ter sido Respeitados Seus direitos Fundamentais Mas na audiência De custódia Não se fala Nem se pergunta Absolutamente Nada Sobre os motivos Que ensejaram Aquela prisão Então era muito Provável Que Na audiência De custódia A prisão preventiva Fosse mantida E por qual razão? Aí é onde entra A resposta A pergunta Que você fez A prisão preventiva Ela tem alguns Requisitos Previstos no artigo 303 do Código Penal Código de Processo Penal E aí eu não vou cansar Vocês lendo o artigo Porque nem todo mundo Tem saco para direito Só os mais doidos Mesmo As pessoas mais desequilibradas Elas gostam mais de direito Mas os normais Em regra não Pois bem Os requisitos Crime doloso Ter cometido Crime doloso Anterior Violência doméstica Ou Que o juiz Fundamente Essa necessidade Da prisão preventiva Sob a perspectiva De perturbação Da ordem social Ou econômica Eu não tenho Não tive acesso Aos autos Tá gente Tô falando aqui De uma forma Assim Bem genérica Mas eu creio Que a prisão Preventiva Foi mantida Por causa Do poder Econômico Do custodiado Custodiado Quando eu falo Me refiro a Gladson Porque ele está Sob a custódia Do Estado O Estado O Estado Hoje É o responsável Pela Segurança Pela proteção Pela vida De Gladson Ele está Sob a custódia Do Estado E talvez Isso seja até positivo Diante da proporção Dessa história Vamos imaginar Que há muita gente Insatisfeita Com a vida De Gladson Até Na verdade Mas o que ocorre Aqui Não foi mantida Dentro dessa Perspectiva E aí a gente Vai começar A pensar um pouquinho Nos prazos Quem é o titular Dessa ação penal O titular Dessa ação penal Ação penal Pública Incondicionada É o Ministério Público Aí a gente diz assim Por que Que ele foi preso Se nenhum cliente Foi lesado Ninguém reclamou Ninguém teve Nove anos de empresa E ninguém reclamou Que não recebeu Que recebeu atrasado É meu marido mesmo Atua há três anos Eu nunca vi Nada assim De dizer Um dia de atraso Pelo contrário O pagamento Estava aprazado Para o sábado Já paga na sexta E a coisa É muito certinha Então por que Essa prisão Porque O Ministério Público Pode de ofício Instaurar isso E pedir Essa prisão Porque ele é o titular Da ação penal Tá Então o prazo Para que ele Ofereça Essa denúncia São de cinco dias E o que é Essa denúncia Essa denúncia É a peça Que inicia A ação penal A denúncia Ela é feita Pelo relatório Pela classificação Do acusado E pela tipificação Do crime E aí É onde está O grande embrólio A tipificação Do crime Porque Pirâmide financeira Já se sabe Que não é Né Até a própria mídia Já reconhece isso Veja que Começou a história Com o pirâmide financeira Mas não se sustentou E eu não sei Se vocês tiveram A mesma impressão Que eu Mas a mídia Foi levando A conversa Para um outro lado E não fala Mais em pirâmide Financeira Fala-se sobre Crime fiscal Que está Sob investigação Mas eu acredito Que isso vai ser E fala-se Sobre Organização criminosa Mas para ser Uma organização Criminosa É necessário Alguns pontos Aqui Serem preenchidos Também Organização criminosa De acordo com a lei De organização criminosa No seu artigo primeiro No seu parágrafo primeiro O que é Uma organização criminosa É uma associação De quatro Mais pessoas Ok A gente tem Quatro Mais pessoas Tem que haver Uma divisão De tarefas Ok A GAS Tem uma divisão Bem estratificada De tarefas É uma empresa Super organizada Obter vantagem Toda empresa Tem esse objetivo E aí tem Um quarto requisito Obter vantagem De forma ilícita E qual seria A ilicitude Da GAS Aí a gente volta Qual o crime E a gente fica Nesse loop Nesse loop Por quê? Porque nós não conseguimos Identificar O crime Por uma simples Por uma simples Situação Não há No código penal Tipificação Para essa conduta O que há É uma falta De regulamentação Da conduta De normatização E aí E hoje Hoje Atualmente Já existe Dois projetos De lei Um tramitando Na Câmara Dos deputados De autoria Do deputado Áureo Lídio Do Solidariedade Para regulamentar Isso E um projeto Mais recente Que tramita No Senado Da senadora Soraya Tronic Do PSL É o projeto 4.207 De 2020 Depois vocês Deem uma olhada Nesse projeto Que é bastante Amplo Inclusive Fala de atividades De trade E eu acho Que aí sim É um momento Para que se Possa Impulsionar Isso Para que isso Venha a andar E venha a ser Regulamentado E aí sim Eu creio Que as coisas Vão ficar esclarecidas Porque no direito penal Aquilo que não é Proibido É permitido Então se não é Não existe Nada no sentido De que É proibido Fazer trade E eu estava Só abrindo um parênteses Que me vê a memória agora É O Eu estava assistindo Um jogo ontem E aí eu vi Um patrocínio Vocês devem saber Muito mais que eu isso De um negócio Chamado Betfair É uma trade Né? Não é uma trade De apostas? É Só que de jogos De galgos Galgos é cachorro De corrida Cavalos É uma plataforma De apostas Em jogos Eles chamam de Eles chamam ela De trade esportivo Trade esportivo Veja que coisa Interessante Um negócio Mais até Digamos Próximo A uma Infração Penal Do que o nosso Negócio Mas que patrocina Jogos Aí Internacionais Mas doutora A senhora falou Uma coisa No início Na apresentação Que já foi O cartão De visita Da senhora A senhora Trabalhou Num dos Três Pilares Da economia Brasileira Isso Tem três Sistemas Que Se incomodam Com a GAF Governo Banco E Pasmem vocês Não sei por qual Motivo Religioso Agora Então Esses três Sistemas Defendem A máquina Estatal Com unhas E dente O que mais Tem surpreendido Nós É que tem Usado De mentira Porque uma Coisa Doutora Eu não Concordar Com algo Que só Envolve A minha Opinião Mas Quando manipula A verdade Arranha O caráter Uma coisa Eu falo assim Eu acho Que o Pontes É feio Careca É a Minha Opinião Não Arranha Quem Ele É Ponto Agora Quando eu Falo assim O Pontes É mentiroso Então Eu mexo No caráter Dele Então O problema Dessas Fake news E de Quem Tá por Trás Disso E quem Eles Querem Atingir É Porque Eles Estão Manipulando A Verdade E a senhora Como advogada Deve sentir Indignada Com isso Porque a senhora Estudou O direito Quer dizer A faculdade De advocacia Não chama advocacia Chama direito Quer dizer O nome da faculdade Já fala por si só Tem a nutrição Tem a educação física Quem quer ser advogado Estuda o que Direito Quer dizer É o correto E quando Começa A Burlar Isso Quando Começa A se chocar Com o que É verdade Isso Que irrita Quem quer viver Pela verdade Né doutora Demais Eu tava lendo A peça A peça Empetrada O HC No STJ Que o Luiz Me mandou Agora E os absurdos Né Ali dito Pelo Ministério Público É algo assim Que Realmente Mostra A falta De intimidade Com o assunto Pra não dizer Maldade Né Porque Vejam só É Nós todos Que participamos Direto ou indiretamente Da empresa Sabíamos Desse Punta Câmara Né Que estava já Agendado E eu Dizia A meu esposo Aqui Que Não conheço Ninguém Mais decente Do que O fundador Da GAS Porque como Advogada E advogada Eu não atuo Mais no direito Criminal Se não na parte De sonegação fiscal Crimes fiscais Direito tributário E quem Quem conhece o processo Penal Sabe que Quando um inquérito Ele é convertido em sigilo Em segredo de justiça É que tem medidas cautelares E essas medidas cautelares Geralmente Envolve prisão Então Gladson Certamente Foi alertado Pelos advogados Que haveria Eminência De mandado De prisão Certamente E ele Decidiu Ficar E foi muito Nobre Isso da parte dele Muito nobre Muito decente Muito honrado Está pagando um preço alto Né Por isso Mas eu acredito Que é um preço Que vai Nos trazer Um novo momento Financeiro Para o país Num contexto Nacional Eu realmente Acredito Numa revolução Financeira A partir desse momento E alguém Tem que abrir Um caminho E esse caminho Está sendo aberto Pela GAS É um caminho É uma trilha Que está sendo Pavimentada E árvores Muito grandes E espinhosas Estão sendo Cortadas Abatidas Para isso Mas é um caminho Sem volta Porque ninguém mais Que conhece Esse sistema Vai se submeter Ao absurdo Da extorsão Bancária Doutora Eu vou até pegar Uma carona Agora nesse teu argumento Que a senhora falou Que não tem volta Né Existe no mundo Existe uma Uma palavra No mundo digital Que chama Avalanche De tendência Quem tinha Locadora Eu tenho 42 anos Quem tinha locadoras Há 20 anos Atrás Nunca imaginava Que elas Iriam falir Tinha uma locadora No Brasil Tinha uma locadora No Brasil Que chamava É Que era muito conhecida Como é o nome? Blockbuster Que traduzindo Para o português É Arrasa Quarteirões Aonde Aonde Ela chegava Ela pagava As demais Locadores Aonde Estão Essas locadoras Que você Alugava O filme No seu DVD Quatro Duas Cabeças Rebobinava Devolvia Você não pagava Muito Aonde Existem Elas Hoje Maravilha O cassete É isso aí Doutora Veio uma Avalanche Uma tendência E hoje As plataformas De streaming Como Prime Como Amazon Prime O Disney Channel Como Netflix E faliu Isso E assim Veio Uber O que Que está Acontecendo Com a GAS A GAS Na verdade Está sendo Pioneira Num segmento Que só Vai crescer Não tem Como Voltar Atrás Os grandes Bancos E a senhora É testemunha Porque trabalhou Nisso Os grandes Bancos Já adotaram A tecnologia Blockchain Que é a mesma Usada pelo Bitcoin Porque é impossível Até que você Prova contrário É impossível De ser quebrada A tecnologia Blockchain Do Bitcoin É impossível De ser Quebrada As pessoas Podem Hackear Uma carteira Uma LED Que guarda O Bitcoin Uma criptografia Do Bitcoin Impossível Então os bancos Já usam O governo Já usam As religiões Já usam No seu segmento Que antigamente Era dado o nome De senha Senha Para o e-mail Senha Para isso Hoje É a tecnologia Blockchain Então A GAS É uma pioneira Ela está Abrindo o caminho E o Glass Está pagando Um preço Muito alto Para isso Mas é impossível Voltar atrás É isso que eu acredito Doutora A senhora falou algo Que o Beto Até terminou O assunto dele Em cima disso Nós temos agora 1.580 pessoas Nessa live Vamos colocar Que 90% São clientes Da GAS Inclusive Quero deixar bem claro Que essa live É feita Por clientes Da GAS A GAS Não está Por detrás disso Nós decidimos Fazer essa live E a senhora Falou algo Doutora Muito interessante Porque Nem todo mundo Que está nessa live Conhece o Glass Vamos dizer aqui Que 80% 90% Dessa live São pessoas Que terceirizaram A equipe de traders Da GAS Elas aplicaram O seu capital Na GAS Mas elas Não têm conhecimento De quem é A pessoa Glass Agora Nas reportagens Que elas foram ver Até foto Porque o Gladys É uma pessoa Muito reservada É uma pessoa Muito E a senhora Com o termo Técnico De advogado A senhora Deixou bem claro Que o Gladys Ele poderia Ter sim Fugido Então é mais Uma prova Que o Gladys É um homem Íntegro Um homem De caráter Porque assim Doutor Eu já fiz trabalho Dentro do presídio Em Bangu É um lugar Horrível Horrível Aquele lugar É horrível Então imagina Uma pessoa Justa Reta Que só tem Feito bem As pessoas E está lá dentro Ele poderia Ter fugido Mas ele decidiu Pagar esse preço Conscientemente Que ele poderia Para lá Mas pela Retidão dele Ele decidiu Pagar esse preço Hoje está pagando Esse preço Para que eu A senhora O Beto E essas 1.600 Pessoas Que nós Chegamos Agora Possa Alcançar Uma liberdade Financeira Então o que a senhora Falou Eu acho Que é algo Muito sério Que não poderia Passar despercebido Nessa live Que o Gladys Ele tinha Consciência E ele Não quis Fugir Pelo contrário Ele permaneceu Aqui Exatamente E sobre isso Olhando a peça Empetrada No STJ O habeas corpus Foram muito felizes Os advogados Em salientar Que ele enfrentou Esse momento Ele enfrentou Com muita hombridade Não tinha interesse De fugir Até porque Até que Passaporte Não sei se Se tinha passaporte Se não tinha passaporte Mas parece que Não tinha passaporte Como é que poderia Estar fugindo Enfim Tem uma questão lá Que você me mandou Do status Do processo Que fala assim Concluso Para despacho Só esclarecendo Para as pessoas O que significa Esse status Hoje Que é dia 8 de setembro Esse HC Ele está pronto Para ser apreciado Pelo ministro O STJ O reputado Do HC Que vai apreciar Então É um momento Onde vai ser decidido Se vai ser concedida Ou não O remédio judicial A liberdade Então Concluso Para despacho Trocando em palavras Miúdas Seria assim Na mesa do juiz Para ele olhar Tá Então é esse o status Isso vai amanhã Doutora Hoje já está concluso Ele pode estar despachando A qualquer momento Porque os juízes Estão trabalhando De desembargador Estão trabalhando De casa Né Então pode ser que essa semana A gente já tenha Uma notícia positiva Pode ser sim Pode ser sim Eu não entendo Que haja necessidade Para manutenção Da prisão Esse é o meu entendimento Tá Mas é lógico Que há Forças muito poderosas Por trás de tudo isso Nós sabemos Que é uma guerra De gigantes E Acredito muito Também Na linsura E na probidade Da justiça Do contrário Não seria advogada Existem Todos são homens Onde tem homem Existe fígado Coração Rim E corrupção Né Mas existem pessoas sérias E honestas também E eu acredito que sim Que no momento certo As coisas ficarão esclarecidas E que Ele certamente Virá aqui Para fora Novamente De novo Aqui E está conosco O que eu falava Era que Do caminho sem volta Isso é Uma situação Assim Irreversível A gente está falando De startups Que não existiam antes O próprio Uber mesmo Onde a gente pode imaginar Hoje uma vida sem Uber Né Doutora Há um tempo atrás A gente tinha que ir no banco Para depositar um dinheiro Hoje tem o Nubank Banco Inter Original C6 Os bancos fortes Hoje são digitais Exatamente É O novo sempre vem O novo Sempre vai vir Às vezes vem atropelando Tudo mesmo Né E aí não tem como segurar Eu acredito que É o estouro da boiada Não tem como segurar Essa situação mais Não tem Ponte Libera os comentários Tem um amigo meu Evander Acabou de falar Tem que liberar os comentários Desculpa interromper a senhora Doutora Sabe o que? Você falou que tem Mil e seiscentas pessoas Ô Ponte Eu tenho que Contrariar você Não tem mil e seiscentas não Tem no mínimo Dez mil pessoas Porque aqui em casa É eu, minha filha e meu esposo Que estamos assistindo Na casa do doutor É ela e o esposo Na tua também Ô Ponte Libera os comentários Você vai ver a quantidade De gente Que está assistindo Essa live Não, eu já vou liberar É porque É assim, Beto Sempre nos comentários Tem uns que eles Começam a querer comentar Para poder atrapalhar Quem está assistindo Então eu vou deixar A doutora concluir E vamos deixar Ah, tá, tá Sempre tem gente Que vem ali Para atrapalhar O raciocínio da doutora Entendeu? Fala, doutora Assim, a análise Basicamente é essa Bastante superficial Porque, como disse Sou cliente Não sou advogada Da empresa Não tenho procuração Para falar em nome de Gladson Mas fica aqui Consignada a minha admiração Pela postura Pela seriedade Pela probidade Pela lisura Pela honestidade Ele tinha toda a condição De estar hoje Fora do país E está a manchete Na televisão Que ele estava foragido Ele não optou Por esse caminho Optou sim Por enfrentar essa situação E nós Enquanto GAS De uma forma geral Entendo que seremos Precursores Desse segmento Abrindo aí Esse caminho Para as demais Empresas do ramo Empresas que trabalham Com seriedade E responsabilidade Com o dinheiro dos outros Era isso Que eu queria falar Eu agradeço demais A oportunidade Luiz Beto Todo mundo Que está assistindo Espero ter colaborado De alguma forma Doutora Colaborou demais Lisonjeado De ter a senhora E o Beto Participando aqui De uma live Aqui No nosso Instagram Não sei nem por que Que isso foi permitido Essas coisas estarem acontecendo No meu Instagram Estou muito feliz Mas eu como cliente Doutor Eu tenho recebido Assim Muitas coisas Tenho me feito Muitas perguntas E uma das perguntas Eu estou Sempre aqui A intenção A intenção da live É o seguinte Tirar Fake news Parar com a fake news Então desde o início A gente começou com isso E com o passar das lives Nós estamos trazendo aí Pessoas que estão nos ajudando nisso E uma das fake news Doutora Que é muito forte E que assusta Algumas pessoas da GAS É o seguinte A GAS Não Eu avisei isso aqui Quem está comigo Desde o início Sabe Eu avisei isso aqui Há mais de um mês atrás A GAS Não vai pagar Depois do dia 6 Só vai pagar Até o dia 6 O pagamento Vai ser até o dia 6 Já pagamos O dia 6 Eu avisei Antes do dia 6 O seguinte Doutora Que as pessoas Falariam assim Depois que nós Pagássemos o dia 6 A GAS No geral As pessoas iam falar Ah mês que vem Não paga mais Dia 15 Não paga mais E essa fake news Continua Eu Não tenho A senhora Agora eu não estou Perguntando como advogada Mas como uma Uma cliente da GAS A senhora Tem medo De deixar de receber Porque eu não tenho Por que A senhora como advogada Me deixou bem claro Que a GAS Não cometeu nenhum crime Eu confio na justiça Como a senhora também confia Como a senhora bem diz A senhora como advogada Tem medo De deixar de receber Ou a senhora Tem a consciência Que a senhora Está numa empresa séria Que daqui pra frente Só vai ser crescimento Luiz No primeiro momento Quando a gente Recebe a notícia Da prisão Isso impacta Lógico que ficou assustado Todo mundo ficou assustado Porque eu achei A medida desproporcional Mas eu não tenho medo Com relação a pagamentos Inclusive a empresa Está tendo esse cuidado De toda hora Está fazendo comunicados Oficiais De que o fluxo De pagamentos Vai seguir Que vai continuar A empresa é muito maior Do que o Gladson Hoje a gente entende Que a empresa Não é só o Gladson Mas é uma empresa Estruturada Decentralizada É uma empresa Com laço econômico Muito grande Então eu não tenho Nenhuma preocupação Com relação a isso Sei que estou Num lugar sério De gente séria E que a coisa Vai continuar Até a justiça Esclarecer tudo Então Eu quero agradecer Muito a senhora Quero agradecer Muito ao meu amigo Beto Pessoal Aqui está escrito Ao vivo Do lado tem o meu nome Se você apertar ali Você vai ver o Instagram Tanto do Beto Quanto da doutora Segue a doutora O Beto Quero agradecer Essas 1.700 pessoas O Charles Pediu para mim Avisar aqui Que ele foi A trabalho Numa outra cidade E no meio Da estrada Não estava pegando A internet Então ele não teve Condição de poder Estar participando Doutora A senhora Fica à vontade O Beto Para poder se despedir Falar Espera aí Vamos tirar uma foto Aqui Tem que tirar uma foto Para colocar no Instagram Vou deixar aqui Um comentário Para poder tirar a foto Chega para trás Aqui Ponte Eu vim na rua Todos Todos Vou tirar agora Não Está todo mundo Largado Espera aí Ponte Desativa aí Os comentários E Racionar Tá Espera aí Tudo Largado Espera aí Espera aí Um Dois E Ótimo Oi Oi Pessoal Fique à vontade Para mandar Sua mensagem De Gratidão A doutora Porque são Quase 10 horas Da noite De gratidão ao Beto Também Por ter parado Algo que eles Deveriam estar fazendo Estão aqui Nessa Live Trazendo Assim Conteúdos Maravilhosos Para cada um de nós Doutora A senhora Fica à vontade Para poder falar O Beto Também Doutora Vai Eu agradeço a oportunidade Apenas Tenho uma criança Aqui de 6 anos Pulando na minha frente Que eu vou precisar Botar para dormir E a gente ainda tem Mala para arrumar Que vai viajar Essa madrugada Mas eu fico muito feliz Aqui com os comentários O pessoal agradecendo Pedindo para deixar A live gravada Fica à vontade Luiz Pode deixar gravada Certo? Para que as pessoas Possam aí se tranquilizar Aqui é tal Os corações E vamos embora Porque como eu falei É um caminho Sem volta Nós não podemos Nem queremos mais Essa extorsão bancária Que nos foi imputada Durante tantos anos E a liberdade financeira É o anseio De todos nós A qualidade de vida A qualidade de tempo Com a família Isso é Inegociável Prazer estar aqui com vocês Prazer conhecer vocês Espero de aprender Um pouco mais Com esses mestres Que são vocês aí Tá bom? Vamos juntos, doutora? E doutora Eu só queria fazer Um pedido Pra essas 1.500 pessoas 1.500 celulares Como o Beto bem disse Calma, homem Ponte A gente ainda vai falar Um minuto ainda Peraí Segura aí Deixa a doutora Arrumar a mala dela Eu quero pedir Pessoal Pra que cada um De vocês Quando eu deixar A live gravada Imagina Se todos nós Mandarmos aí Pra três pessoas E nós conhecemos Três pessoas da GS Que não participou Dessa live Então vamos Espalhar essa live Pra que a gente Possa acalmar O máximo De pessoas O máximo De clientes Da GS Ao invés De eles estarem Ouvindo Vendo e lendo Fake news Eles vêm ouvir O que a doutora Disse nessa live Então quando eu Deixar ela gravada Eu quero que todos Possam estar Compartilhando Com o máximo De pessoas Tá bom pessoal Doutora Muito obrigado Deus abençoe Muita senhora Bom pessoal Tchau tchau Com licença Ponte É simples Pra gente fechar A noite 9h57 Que as pessoas Sigam o conselho Do Glad Ele sempre Falou o seguinte Comprem Criptomoedas Invistam Em criptomoedas Aprendam Sobre esse mercado Então a gente Viu que Ele não queria Um monopólio Pra ele Ele queria Que todo mundo Aprendesse Então que as pessoas A gente tem Na internet Hoje Conteúdos de graça Não precisa pagar Eu já tô No meu nono curso Mas tem um monte De conteúdo de graça Bons Eu não sou expert Eu costumo dizer Que a cada coisa Que eu aprendo Eu não fico mais inteligente Eu fico menos tempo Então Tem um monte De conteúdo de graça Vai estudar Vai pesquisar Vai saber O que tá por trás De cada Projeto Porque cada criptomoeda Como a ADA Ethereum Bitcoin Litecoin A Tchailink Que tá pagando Jogadores Da Champions League Tem um projeto Por trás Vai estudar Sobre esse projeto Vai investir E se você Não conseguir Terceirize Mas eu acredito Que todos Todas as pessoas Que estão assistindo São capazes Porque se a gente Conseguir Que pelo menos Essas mil e quinhentas Pessoas que estavam Na live Comecem a estudar Sobre o mercado A gente vai ter um Brasil Menos dependente Do governo E com pessoas Com mais liberdade Financeira Que é o santo De todo mundo Infelizmente Ponte Nem eu Que estudei Em colégio público A vida inteira No Rio de Janeiro Nem você Que veio da ilha Do governador Nós tivemos Educação financeira A gente estudou Sobre velocidade média Forma de báscara Coisas que a gente Não usa pra bosta Nenhuma hoje em dia Mas nenhum professor Ensinou pra gente A poupar Mais do que a gente Ganhava A investir Mesmo Numa situação Adversa A gente não aprendeu Isso na escola E agora Depois de 40 anos A gente está vendo Quão é importante Essa educação E isso a GAS Já vem ensinando O Gladys Já vem ensinando Então é só as pessoas Darem continuidade O legado da GAS Já começou E não vai acabar agora E agora É cada um de nós Dar sequência nisso Aprendermos Nos estudar Nos envolvermos E acima de tudo Pessoal Acima de tudo Estude Pra que você Tenha uma mente forte Porque quem tem Uma mente forte Pensa por si só Não pensa pelos outros É muito perigoso Você pensar pelos outros Porque você pode estar Sendo teleguiado Por uma pessoa Que na verdade Não quer te levar A um lugar alto Então pessoal Melhor do que Pensar pelos outros É nós pensarmos Pelos nossos conhecimentos E pelos nossos aprendizados Beto Foi um prazer Meu amigo Você é um cara Show Sou muito feliz De ser sua amiga Eu espero Em breve Te conhecer pessoalmente Você é um cara Que já transmite Uma energia boa Você é flamenguista É carioca Da gema E tem o muito mais Em comum Do que a gente imagina Você é um cara Fora da curva Em breve eu estou No Rio de Janeiro E a gente vai assistir O jogo do Mergal Júnior Um abraço Obrigado por ter me chamado Família GAS Um grande abraço A todos GAS Uma empresa Que se tornou família Juntos Somos Mais forte Isso é só o início Tá zero a zero Vamos pra cima Um abraço a todos